Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Então vamos lá para mais uma fofoca minuto, a da vez é um giro aí nas notícias, pessoal. Gente, eu vou falar agora da Brenda de Oliveira com todo o respeito que ela merece, tá? Porque ela estava apenas exercendo a sua profissão e ela estava fazendo o que era certo, né? Defendendo alguém que ainda tinha direito de defesa. Por mais que as evidências e o disse-me-disse do pessoal estava provando o contrário, a pessoa, se não tem provas, ainda tem como se defender. Enfim, mas fica aí também o alerta, gente. Não tem provas, mas todas as evidências estão voltadas para tal pessoa. Você de repente até recebeu a confissão do seu cliente, não estou falando nesse caso, estou falando em vários outros casos, a confissão que o cara é realmente o praticante da ação, mas mesmo assim você vai defender porque não teve prova. A gente vê o caso da Deolane lá falando foi você, mas tem prova? Não tem prova. Então deixa comigo. Gente, parem de ser chave de cadeia, de soltar bandido. Eles vão sair dali, eles vão aprontar de novo e de novo e de novo. Deixa Deus agir na vida deles. De repente tem até um milagre para acontecer que vocês impedem. Então é isso. Bandido não tem lei. O outro rival vai lá e vai descontar o tiro todinho em cima dele ainda em quem está perto. Isso serve para o caso dela, da Brenda e para qualquer outro caso, gente. Deixa Deus agir, tá bom?